Opa! E aí pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez e o que vocês estão vendo aqui são ferramentas para vocês que trabalham diretamente com isso Vai ajudar bastante, tá pessoal? Ou vocês que costumam fazer experiências com Windows, vai ajudar bastante, tá pessoal? Então, algumas ferramentas aqui pessoal, de cara, eu posso falar para vocês para que serve Algumas vocês terão que analisar, estudar e ver qual é a finalidade, porém, umas aqui eu já consigo tirar de letra, né? Então aqui, por exemplo, se você quiser instalar a ISO, você clica aqui no começo, tá? Que vai aparecer aqui a interface de iniciar, tá? Com três idiomas, né? Português e Portugal, tá? E português e Brasil, isso é a mesma coisa, muda o sotaque, né? Eu vou falar em alguns vídeos aí de gringo aí que o português e Brasil é diferenciado, né? E tem aqui o espanhol, tá vendo? A língua espanhola, tá? Da Espanha, tá? Por aqui você também consegue usar o explorador, tá? Caso você queira fazer algum backup ou, né? Aí você consegue acessar aqui o explorador, consegue ver, você consegue ver o real estado da sua máquina, tá pessoal? E tem uns softs aqui que eu não sei, já tem uns softs aqui que servem para clonar o sistema, tá? Essa parte aí eu nunca mexi, tá? Mas tem uma aqui que você consegue transferir, por exemplo, se você tiver uma HD, você consegue transferir o que tá no HD para o SSD Ou vice-versa, se você tiver dois SSD e você quiser transferir, aí você consegue estar transferindo para o outro SSD, certo? Eu só vou fechar aqui para mostrar para vocês, tá? Como é que funciona, tá? Cada software Esse aqui é o partition, ao meio partition, às distâncias 9.8.0 Esse daqui, acredito, é o que você consegue clonar, né? O que tá aqui no HD para você colocar em outro HD, né? E você consegue fazer migração do HD para o SSD E outras coisas mais que você pode estar pesquisando mais a respeito, tá? Ele tem a função de converter para GPT, como eu tô vendo aqui, MBR, enfim Pra gente não estender muito o vídeo, eu vou ser bem breve aqui nas observações, tá pessoal? Então, aí nós estamos aqui com esse laser soft, tá? Tem outra função Tem esse daqui que você consegue, sem acessar a BIOS, fazer a leitura dos seus hardware De que forma eu falo? É para saber qual é o processador que você está usando Você vê que de cara já aparece o Intel Core i5, terceira geração Velocidade do CPU é 2.80 GHz, certo? Você consegue ver outras coisas mais, né? Outros detalhes a mais aí, certo? E também aqui, em placa-mãe que está em inglês, mainboard Você consegue também visualizar o modelo da sua placa-mãe Onde está escrito aqui, VirtualBox Numa máquina real, você consegue ver Foxconn Que é o meu caso Ou que talvez seja o seu caso, 1 GB, tá? E você consegue ver mais detalhes a respeito dos seus hardware, tá? Pente de memória, certo? Placa-mãe, tá? Aqui em graphics Você consegue ver se essa placa-mãe Ela tem a integrada, né? Se é integrada com o CPU Ou se você tiver uma placa-mãe externa Uma placa-mãe vai aparecer lá no NVIDIA AMD, tá? Uma placa-mãe que você comprou a parte Ele consegue também mostrar aqui A ISO atual que você está usando Tá? Pelo que eu estou vendo aqui Mas aqui no momento não está identificando Tá certo, pessoal? Então Tem esse memory test Tá? Você consegue reiniciar ou desligar por aqui Você consegue programar a resolução Que você quer iniciar após instalação São essas daqui Você já quer deixar ela já de um jeito Vou dar um exemplo aqui Eu quero iniciar com Aqui Já vai iniciar com a resolução 1024x768, tá? Então Eu posso colocar aqui Eu quero iniciar com 800x600 E aí você consegue estipular também Os RECs, né? Os 64 Hz Você vê que já ficou diferente aqui a resolução Né? Então você clica aqui E você consegue mudar também Tá? Então é Se você quiser mudar a resolução Fica Dessa forma aqui Então você clica nessa setinha aqui do canto Tá? E você põe na resolução aqui Pelo qual estava antes Para não prejudicar A nossa gravação A nossa gravação Né, pessoal? Eu vou escolher a outra resolução E pronto Agora ficou a resolução maior Tá? Então como vocês estão vendo Ainda ficou aqui Aberto Aí eu vou fechar depois A temperatura Né? Eu acho que é da placa-mãe Aqui, viu, família? É a temperatura Para a placa-mãe Se não me engano Tá? Então como eu falei para vocês Se vocês tiverem mais dúvidas Dá para você fazer uma pesquisa A parte Sobre esse software Tá? Agora eu vou mostrar para vocês a instalação A gente vai Aqui em português Isso aqui não vai aparecer para vocês Aqui é um bug visual Eu vou escolher aqui Português do Brasil Que é o primeiro Tá? E aqui nós vamos iniciar A instalação normalmente Tá? E aí você já pode também Estar fazendo Uma instalação limpa Via Aquele software Ou você pode fazer Ou de outro tipo De outra forma Ou da forma tradicional Né? Então aqui tem Enterprise Tem o IOT Enterprise Tá? Que é mais empresa Né? E tem aqui Empresa Tá? É um dos dois IOT Enterprise LTSC TOLS Que é ferramentas Tá? Então aqui Nós vamos instalar Aí você pode fazer Uma instalação limpa Tá? É que eu não faço Instalação limpa Para demonstrar Tá? Então a gente faz assim Só para título de exemplo Né? Então eu vou acelerar o vídeo Aqui para vocês verem Fazendo uma instalação limpa Só para título de exemplo Música Música O que é isso? 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 O que é isso?